Vamos começar, mano, com todo o respeito, joga sua mão pro alto lá, vamos dar aquela energia É tu virar vibe do dinheiro, mano Vamos lá pro que nós vem Então joga pro que nós Isso que vai ser o LN, mano Só que calou, vem como tá Não tem nada que eu te deixe E se aguentarem vai te botar o ataque quando responde É pra terra que é o quê? É sangue! A cara bate e bota a maca quando responde a pra terra que é sangue! Uou! 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 Eu vou matar o GRR porque eles se acham bom Sem maldade meu parceiro, cê não encaixou no tom Agora você vai é se foder Porque você tem três siglas, eu também só quero R.A.P Mas calma que isso é ruim Eu não falo que eu sou bom, deixo eles falar por mim Então o negócio é o seu parceiro, eu sou inteligente Eles falam que eu sou bom, eu sou 20, sou condizente Sem maldade eu não vou deixar eles falar por mim Porque se eles falar eles vão falar que eu não sou tão bom assim Só que eu sou diferente à rimativa E hoje eu vou quebrar todas as expectativas Se eu falo que eu sou bom, mano a fita você se esconde Se eles falo que você é ruim, faça o contrário, faça por onde? Faço falar da caminhada que você não tá seguindo Eu tô fazendo furão de correndo encaminhada Enquanto eu faço a rima boa perante as verdadeiras Só que você não entendeu nada Enquanto eu tô caminhando Esse otário tá parado na esteira Tá ligado, truta, se fudeu Porque se eu tô na esteira Eu fiz academia e o rap venceu O rap venceu, por isso que eu tô nesse caminho Fechei o beat com o Toguro e hoje eu tô no projetinho Sem maldade de ó, meu parceiro, cê tá sozinho Com essa cara feia e gastação, cê tá mais é pro cremosinho Aí malucão, cê tá ligado, é que ele tem que gravar vídeo com o frango Aí malucão, cê tá ligado, que a casa não cai Tem um frango na minha frente e acho que é um atendente do Popeye E aí, só o primeiro round dessa tarde Já que eu coloquei muitos ainda Barulho pra quem gostou das imãs de Bistro Eu vou cantar, me vou cantar, me vou cantar Diferentemente, barulho pras imãs de GLR 1 a 0 1 a 0, mas é um parco É isso mesmo 1 a 0, o que terminou começa Joga a mão pro óculos daquela maneira Vai primar, se vai dar a minha frente Joga a mão pro óculos da minha frente Joga a mão pro óculos da minha frente Ele levantou o óculos da minha frente Não é em quatro não, hein? Não sei o que, tá ligado Aí eu pego na mão Você, você O MC ganhou o primeiro e ele te bateu o central Segura o P.A., segura o P.A., segura o P.A., segura o P.A. E você se acha um longo perante o R.A.P. E eu já vou fazendo a rima louca Pode crer, e hoje eu sou o Snoop Dogg Sem maldade Você fala que eu sou bom Então cade a foto E depois você vai Na fila do autógrafo Você tá me julgando O que eu tô alcançando Você tá julgando o patamar que tá me colocando Fui pedir o autógrafo Por isso que é o Divã Confundi ele com o Joe Lennon Porque eu era um fã Aê! Sem maldade Eu já vou te falando Sem maldade, meu parça Eu agisto a cabeça Eu tô cortando Sem maldade, meu parceiro Agora vou te bater Porque rap você sabe Que cê não sabe fazer Essa aqui é a parada Não é só por seguir no Instagram Sejam os verdadeiros Sem diferença aos fãs Sem maldade Aqui cê já tá fudido Jesus andava com 12 E mesmo assim já foi traído Sem maldade Eu já vou quebrando Eu sou inteligente Imagina o que eu vou fazer Com a cabeça da serpente Sem maldade, meu parceiro Agora eu tô improvisando O caminho da serpente Dragon Ball Tô caminhando Essa aqui é a parada Faço prima disciplina E não só na Geikidama Que eu passo com a mão pra cima Foi a mão pra cima Não é perante a Geikidama Sem maldade, meu parceiro Por isso não vai além Hoje cê vai se fuder Porque você não mandou bem Geikidama é mão pra cima Comigo é só Hayoken Terceiro 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 Agora acabou a amizade Agora é sangue só Agora é sangue Agora é sangue Agora é sangue Agora é sangue Campeza Porque é assim E aí Como等一下 Eu tô fazendo minha iria, espero que na frente você não se assuste Porque pode me chamar de taburá, e no final você tá ligado O que você vale é meu cuspe, essa é a parada Quando improvisado, dizer tá ligado, não sei se você percebeu Que agora eu sou o demônio taburá, quero que se vou dar medo Daqui eu já matei o Perseu Eu já matei o Perseu, sem maldade eu já vou ter que ir falando Por isso que eu já risco, olha pra minha cara Sem maldade isso tudo aqui é vida real Você tá matando eu aqui contra o bispo Tá vendo o que que eu vou te dizendo Sem maldade é que você se fudeu Na minha vez disse Deus, todo mundo foi ateu Mas é uma truta que eu vou batendo Você tá ligado que eu te ensino Eu não sou o Deus que queria ser menino Tô fazendo rap porque agora eu te ensino Essa é a parada, você falou que será Deus Mas você tá ligado que você não é eficaz Eu tô fazendo o que eu não se faz Você tá ligado, é o Deus que quer fazer o que o menino faz O que o menino faz, sem maldade você não é sagaz Por isso não é capataz, acho que você olhou pra minha cara Eu acho que você confundiu, eu acho que aqui eu tô mais sagaz Sabe por que que você se fudeu? Sem maldade é que eu sou sagaz Ele queria fazer tudo o que Deus fez Só que você não é capaz, você não faz mais Eu não faço mais porque você tá ligado, né parceiro Que eu tenho verdade de reconhecer que eu sou humano E no final se você não entende isso Meu parceiro, somente você está chapando Essa é a parada, você tá ligado parceiro Que eu faço difícil ali hoje, eu sou melhor Sabe por que eu tenho reconhecidade de receber o tempo Porque eu sei que é algo maior É porque você não entendeu Sem maldade meu parceiro, quem não pode já sou eu É porque eu tô fazendo várias paradas Porque você não entende, mano Que essa ideia não é morfeu Com a passeada, sabe qual que é dessa parada? Ele vai perder pro bispo sim É porque ele não entende nada É porque quem pode errar sou eu Que se fosse é pãozinho Cala louca, meu parceiro Você tá falando toda hora que você é o bispo Tá ligado que o brisalho é pra poeta Eu não tô vendo o bispo na minha frente Só tô vendo uma versão do Jorge que não deu certo Você tá ligado que eu vou te matar na filha Pode falar que ele é o irmão Porque você nem é o melhor da sua família Como você não quer falar que eu sou o melhor da família Por isso que eu já espante É porque você não entende nada meu parceiro Se ele fala que é eu Eu acho muito grande Sabe por que que aqui você já se fudeu? Perante o R.A.B. É da hora você me comparar o cara E aí, eu vou comparar quem? Você com... É isso Acontece, sério Vamos aqui, vamos Prode de rima, não? Ótimo Barulho, quem gostou das imagens de GL E aí Diferentemente barulho das imagens de bispo E aí É o barulho das imagens de GL É o barulho das imagens de habits Eu quero te ISSUE Eu posso te fyter É o barulho da outbraみ É o barulho das imagens de hilera Que meu barulho da éS Pastore Que tu faz